Oxossi é meu pai, ele é caçador, ele é quem caça na escuridão Oxossi é meu pai, ele é caçador, ele é quem caça na escuridão Ele é rei das patas, ele é rompendo, estica o seu arco na imensidão Ele é rei das patas, ele é rompendo, estica o seu arco na imensidão Caboclo, mira, mira, flecha, atirou, a caça abatida o povo acertou Caboclo, mira, mira, flecha, atirou, a caça abatida o povo acertou Coragem tem um filho que não despertou, atire a sua flecha, Deus abençoou Coragem tem um filho que não despertou, atire a sua flecha, Deus abençoou Oxossi é meu pai, ele é caçador, ele é quem caça na escuridão Oxossi é meu pai, ele é caçador, ele é quem caça na escuridão Ele é rei das patas, ele é rompendo, estica o seu arco na imensidão Caboclo, mira, mira, flecha, atirou, a caça abatida o povo acertou Coragem tem um filho que não despertou, atire a sua flecha, Deus abençoou Coragem tem um filho que não despertou, atire a sua flecha, Deus abençoou Oxossi é meu pai, ele é caçador, ele é quem caça na escuridão Oxossi é meu pai, ele é quem caça na escuridão Ele é rei das patas, ele é rompendo, estica o seu arco na imensidão Caboclo, mira, mira, flecha, atirou, a caça abatida o povo acertou Caboclo, mira, mira, flecha, atirou, a caça abatida o povo acertou Coragem tem um filho que não despertou, atire a sua flecha, Deus abençoou Coragem tem um filho que não despertou, atire a sua flecha, Deus abençoou Coragem tem um filho que não despertou, atire a sua flecha, Deus abençoou Coragem tem um filho que não despertou, atire a sua flecha, Deus abençoou E aí